Para realizar o vestibular da UFSM, muitos estudantes vêm de outros lugares para Santa Maria. Nessa época do ano, os hotéis e pensões da cidade recebem um grande número de reservas. Além dessa opção, os vestibulandos podem contar ainda com um serviço oferecido pela Comissão Permanente do Vestibular da UFSM. A Copervis vem oferecendo, nos últimos anos, uma opção que deu certo. Os estudantes que vêm até Santa Maria para fazer o vestibular podem se hospedar em casas de famílias. O cadastro é feito pela internet. Os interessados em oferecer hospedagem devem entrar no site da Copervis, www.copervis.fcm.br, e clicar no link cadastro de hospedagem. Ali eles vão preencher todos com os dados que é solicitado. E os alunos, então, os candidatos que estão procurando, podem também entrar no nosso site, que eles já estão disponíveis as famílias que estão oferecendo. O cadastro também está aberto para os 18 municípios que vão realizar as provas. Os candidatos podem conferir as opções que são oferecidas por cada família, como, por exemplo, café da manhã, transporte, ar-condicionado, entre outros. Sayonara mora junto com um marido próximo ao FSM e, há cerca de cinco anos, oferece hospedagem na sua casa para os estudantes. A iniciativa veio através dos filhos. Eu tenho dois filhos e eles frequentavam a universidade, né? Então a gente achou interessante dar esse apoio para os universitários, né? Porque as pessoas vêm de longe, né? E às vezes tem dificuldade para se hospedar. Além da hospedagem, é oferecido o café da manhã. As vagas já estão lotadas. Nesta outra residência, também próxima à universidade, são oferecidas seis vagas com direito a café da manhã, alimentação e transporte. Aí esse ano eu resolvi oferecer a casa, né? Daí fica dentro de casa aqui. Aí eu ofereci só seis vagas esse ano, né? Mas sempre tem mais gente procurando. Às vezes, ah, tem tal lugar, pode ir. Se eu quiser botar um colchão na sala, fica na sala. Não, tem problema, tá precisando, fica. E para aqueles que querem gastar o mínimo possível, o camping do vestibulando é outra opção. O Centro de Eventos da UFSM disponibiliza um espaço com banheiro para os estudantes. É só levar a barraca e os objetos pessoais. Além da gratuidade, existe um sistema de segurança e toda a infraestrutura de camping que vocês possam imaginar. Tem água, os sanitários ficam totalmente à disposição, chuveiro de água quente, e tudo isso aí contribui para o bem-estar e que o acadêmico possa fazer uma boa prova. Com todas essas opções, o vestibulando só vai se preocupar mesmo com as provas. Música 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 Música